Vocês não estão sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui não. Mas tá um fedor desgraçado aqui. Tá um cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, tô cismado com seus sapatos. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Ei, senhor, me dá licença, eu preciso sair. Ah, então foi você, hein?